Olha só a virada de tempo que está dando aqui no Nordeste, galera. Estou aqui na cidade de Parnaíba, hoje é 3 de novembro, são 3 horas da tarde, já está tudo escuro, muita chuva na região. Lembrando que esse período não é muito comum chover, estamos no período de estiagem, mas nos últimos dias tem dado uma virada de tempo mesmo para valer. Muita chuva aqui na região, região norte do Piauí, estamos no litoral do Piauí, cidade de Parnaíba, e não para de chover, desde de manhã. É isso aí São Pedro, muito obrigado, muita chuva, muita água, nós que somos do Nordeste, que sofremos bastante o período de estiagem, a falta de água, essa chuva vem em um bom momento, para aliviar tanta secura, tanto calor que a gente enfrenta, e a falta de água que aflige muitos nordestinos. Então essa chuva vem em um bom momento. Vou deixar aqui correr o vídeo um pouquinho, estou descendo aqui na Avenida Princesa Isabel, olha o tanto de água que tem aqui na pista. Tem situações que a gente não consegue mais ver o asfalto de tanta água, muita chuva mesmo acumular. E aí você que está assistindo o vídeo, comenta se na sua região também está chovendo. Olha o mar d'água. Filme isso aí, Tonha, filma. É isso, vou fazer um pouco. Filme, 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 Filme,